Olá pessoas, tudo bom? Já recuperei minhas almas, vamos dar uma olhada do outro lado lá e ver se não tem algum lugar pra mim poupar o meu boneco e tal Nossa, quase Um lugar pra descer aqui, se precisar Acho que é por aqui que é pra vir Aparentemente é por ali que é pra ir Meu, não tem um save point, não tem nada 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 Isso aqui é pra descer de volta Ah, eu acho que eu já sei Ai Nossa Que delícia Trinta vagabundo na escada, véi Que delícia E eu não consigo poupar o boneco Ai ai Descobri que dá pra fazer isso aqui E... e... O... O pistola pra frente Uhhh Ahhhh Uhhh Ahhhh Tchau. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Entendi. Vamos recuperar nossas almas aqui? Ah, não. 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 Ah. Ah, não. Ah. Uma aura de guerreiro desconhecido. Eu só queria um save point. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá vamos nós. Morrendo do jeito idiota. Pra não perder o costume. Eu disse pra vocês, cara, que não tem jeito. Se eu não morrer de um jeito idiota, não sou eu. Deixa eu passar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, jogo. O jogo não queria fazer o comando que eu mandei. E aí, que saco isso, velho. Apertando pra estocar e não queria estocar o bicho, cara. Saco. Só que se eu não me engano, agora tudo que eu tinha farmado foi pro saco. Então, delícia. Ai, meu saco isso aqui, velho. Eu odeio esse negócio assim, cara, de ter que repassar uma parte inteira, cara. Eu odeio isso, odeio. Eu odeio isso. Obrigado, jogo. Ai, ai, mais chatice isso. Obrigado, jogo. Obrigado, jogo. Obrigado, jogo. Amigo, tu farma isso aí na esquina da 25 de março ali? É igual a que eu tenho? Nossa, eu podia ter gastado dinheiro aqui, velho. Podia ter pegado umas arminhas melhor. Devia ter gastado. Esse aqui você não upa de nível, será? Ah, tu gosta de ficar com essa porcariazinha aí, né? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Minha paciência acabou. Minha paciência se esgotou já com vocês. Jogo idiota. Tomei flash do que, velho? Tomei flash do que, velho? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Agora, pra onde eu vou? Pra lá ou pra lá? Aqui não é onde tem o dragão? Aqui não é onde tem o dragão, não é? Eu não vi ali. Vamos pra esquerda aqui ver o que tem. Aqui não é onde tem o dragão, não é onde tem o dragão, não é onde tem o dragão. Aqui não é onde tem o dragão, não é onde tem o dragão. Continua com o dragão, não é onde tem o dragão. Por aqui parece mais seguro, né? Ou não. Ou não, né? Ih, como é que eu mato aqui, velho? Ih, oi Será que dá pra passar por baixo? Deixa eu ver se consigo passar por baixo aqui Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 Vixe Acho que nem com magia mata fácil aquilo ali, né? É, nós pegamos um negocinho aqui, eu acho melhor voltar Meu Deus do dragão, cara Não dá pra abrir aqui, não? Não 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 Jesus Cristo Nossa senhora Eu gostaria muito De um save point Jogo Save point, mandando lembrança O que que faz isso aqui? Puxar Abre o portão principal Oi, tudo bom? Como é que vai essa força? Isso aí Esses caras tem um tesão O que é que você tem? Você tem uma força de flama Abre a sua força 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 Eu hein Eu só quero recuperar Minha sanidade Vígia Nossa, é mais geleca isso aí Puta Eu hein Eu hein Esquisito E o senhor Pior que eu defendi por extinto Porque eu ouvi o barulho Olha isso, mano Nem pra me dar alguma coisa gostosinha aí Pra usar, mano Acho que eu consegui terminar O percurso Eu vou voltar ali Eu vou voltar ali Eu vou voltar ali É legal, né? Fazer isso com os outros Vixi, agora eu vou meter uma bomba É isso fácil, isso aqui Pode crer, tenha fé Falange Não, pertebo está errado, droga Era para gastar item, não Vou pegar a distância aqui que eu tinha uma ideia Ai, ai Ai, ai, ai 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 Eu Agora só se eu tivesse em uma Magia de fogos ou alguma coisa assim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL